Olá, crianças, tudo bem? Eu venho hoje, por meio desse vídeo, para indicar um trabalho, projeto de leitura, ok? Nesse trabalho, nós faremos contos de assombração. Então, eu venho indicando todos os dias uma leitura sobre os contos de assombração do acervo, né? Que a professora postou lá no grupo, né? Constam alguns livros que foram realizados por alunos do quinto ano também de uma outra escola, tá certo? O nome da escola é Edilene Marli Borges, os alunos fizeram no ano de 2014, ok? E aí nós também teremos o nosso livrinho. Qual que é o objetivo dessa proposta? Incentivar as crianças a produzirem os seus próprios contos. Então, qual que é a característica de um conto de assombração? Então, o conto de assombração é um tipo de conto, é um tipo de texto narrativo, né? Por quê? A gente fala a respeito dos acontecimentos, nós vamos narrar uma situação fictícia, né? Onde nós vamos trazer elementos sobrenaturais, sombrios, personagens misteriosos. Nos contos de terror, nós temos personagens lendários, como vampiros, lobisomens, mortos vivos, entre outros. Vai dar criatividade de cada um, ok? E nem sempre essa narrativa, ela termina com o final feliz. Mas o objetivo principal desse tipo de leitura, quando você, meu aluno, for escrever, é pensar que essa história tem que transmitir um arrepio, tem que transmitir um determinado medo em quem for ler a sua história, tá certo? Esse tipo de texto, ele tem alguns elementos. E os elementos da narrativa, eu, antes de iniciar a minha história, minha escrita, eu já tenho que mentalizar, eu já tenho que pensar quais personagens que vão participar dessa narrativa. Onde que esses personagens estarão? Eles estarão numa floresta, numa casa abandonada, num cemitério, num trem abandonado, estarão viajando por uma cidade fantasma? Cada um vai usar a sua criatividade. Quando que essa história se passa? Ela vai se passar de dia, de noite, de tarde, de madrugada? E nós temos que trazer conflitos geradores na estrutura dessa escrita, dessa narrativa. Nós temos que transmitir a situação inicial, né? O começo da história, trazer os conflitos geradores, né? E prender o leitor. Quando a gente fala prender o leitor, é a minha história, ela já vai começar e já vai terminar? Não. Eu vou fazer uma história onde eu vou trazer um conflito, eu vou trazer um problema, que vai acontecer alguma situação com o meu personagem e depois eu vou contando, né? Como narrador observador ou como narrador onisciente, né? Eu vou trazendo várias situações nessa história que podem envolver os nossos personagens, pra depois eu ir pro desfecho. Então, entre o conflito gerador e o clímax, é tudo que vai ocorrer no decorrer dessa história. Que, de preferência, né? Que ela não acabe tão curtinha, que ela não acabe de forma tão breve, tudo bem? Aqui eu tenho uma história, um conto, que transmite essa organização ao qual o gênero textual, ele nos cobra, né? Então, aqui eu tenho a situação inicial, que fica no primeiro parágrafo, tá? O segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, observem, que é o clímax. Então, tudo que foi acontecendo, eu não fui já indo pro final dessa história. Então, o clímax é esse momento ao qual nós não iniciamos, né? De fato, já o desfecho, nós já não vamos dar o desfecho de cara. Então, a apresentação se refere aos personagens, que é a introdução, né? Então, nossa história se divide entre introdução, desenvolvimento, o ápice da história, que é o clímax, né? E o desfecho, que é a conclusão, é o final da história, que pode ser feliz, triste, ou ele pode ficar em aberto, tá ok? Que no caso da história que eu vou contar após essa história do lobisomem, que é o caso do encurtando o caminho, a gente vai perceber que o final ficou em aberto, a gente não sabe o que aconteceu depois, tá bom? Então, é importante pensar nesse ápice da história, né? É o momento em que o personagem vai enfrentar desafios, quais atitudes que ele vai ter, o que ele vai fazer, o que vai acontecer nessa história, pra que ela não acabe tão brevemente. Então, vou fazer a leitura pra vocês e eu quero que vocês observem aqui, ao lado, a repartição desses momentos, pra vocês poderem pensar em produzir as suas histórias, criar os seus personagens, pensar no local, quem vai ser o personagem, quais os conflitos, quais as situações que esse personagem vai passar, pra aí sim você iniciar o desfecho dessa história, o final dessa história. Então, a história, o conto de assombração, o título é Lobisomem, então acompanha a leitura comigo. Lá em Rio do Santo Antônio, perto de Caculé, interior da Bahia, vivia uma mulher, grávida de sete meses. Certa noite, o marido chegou dizendo que precisava sair com ela. Era noite de lua cheia. O homem queria passear. A moça estranhou, mas foi. Quando deu meia-noite, os dois chegaram a uma encruzilhada. Então, o marido botou a mão na cabeça. Lembrou que precisava fazer não sei o que lá, que ia embora. Que era só um minutinho. A mulher ficou esperando sozinha. De repente, a coitada sentiu um cheiro forte de enxofre. Um cachorrão perto do tamanho de um muro, de orelhas imensas e dois olhos, cheios de fogo, saiu do mato, soltando fumaça pelo focinho. Mesmo barriguda, a moça voou, correu e trepou em uma árvore bem alta. A infeliz vestia um chale de lã vermelha. Contam que o monstro não conseguiu morder sua perna, mas arrancou um pedaço do chale. O tempo passou. Quando o galo cantou, a coisa sumiu. E, logo depois, o marido chegou. Veio suado. Parecia cansado. Pediu desculpas. Os dois foram pra casa. Chegando lá, eles se deitaram. Mas a moça não conseguia dormir. E o marido ao lado roncando, a mulher olhou bem pra ele e quase desmaiou. O sujeito dormia de boca aberta. Entre os dentes amarelos, havia um monte de lã vermelha. Então, observem que o final dessa história a gente conseguiu desvendar. Mas o texto fez o uso do sinal de reticências aqui embaixo. Então, ele deixou você descobrir quem era o lobisomem. Então, ele não contou quem foi o lobisomem. Ficou em aberto. Então, é aquilo que a professora mostrou pra vocês. O texto contos de assombração, ele é um tipo de narrativa que pode ter um desfecho feliz, triste ou ficar em aberto, que foi esse caso. Então, eu vou compartilhar com vocês uma outra história, né? Que é uma outra narrativa, que é encurtando o caminho pra vocês poderem ampliar o repertório de histórias, tá certo? Ampliar o repertório de histórias e poder usar o imaginário pra criar a sua história. Você vai ter que pensar no título dessa história também, nos personagens dessa história, tá bom? Pra que a sua história fique incrível, tá bom? Então, vou colocar aqui pra vocês. Vou colocar aqui pra vocês, encurtando o caminho. Já vou colocar o play, só um minutinho. Eu vou colocar aqui pra vocês. Quero colocar o som, quero que ele fique mais alto. Só um minutinho. E aí Vamos lá. Vai começar a história. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar. Pensando no que fazer, abriu. Foi aí que viu uma menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. O doutor de se apressar até alcançá-la e se explicou. O doutor de se apressar até alcançá-la e se apressar até alcançá-la. O doutor de se apressar até alcançá-la. Quando eu estava viva... Sentiu exatamente a mesma coisa. Então, outra história que ficou em aberto, tá bom? E essa história, como vocês puderam perceber, eu gostei de colocar ela assim, porque ela trouxe esse som, ela trouxe esse ar de assombra, de susto mesmo, né? De medo, traz essa sensação no leitor. Então, vocês vão fazer a sua escrita, vão passar limpo. Então, a professora vai colocar alguns... Algumas metas pra esse trabalho. Então, o que vocês vão ter que fazer nesse trabalho? Então, você vai assistir esse vídeo, tá? Observar todo o passo a passo que a professora explicou sobre a narrativa Conto de Assombração. Vai pegar uma folha, vai fazer primeiro no seu caderno. Vai fazer no seu caderno a sua história. Vai passar limpo essa história, procurar a melhor forma de transmitir a ideia do seu texto. Vai fazer uma capa com a ilustração do tema da sua história, do título da sua história. Então, vai ficar da seguinte forma. Vou ler pra vocês aqui, ó. Então, trabalho, contos de assombração, ouça o conto que a professora leu. Leia outros contos pra ter bagagem, pra ter repertório. Crie a sua própria história, o seu conto de assombração. Na próxima sexta-feira, dia 31 do 9, todos deverão entregar. Após essa data, eu não aceitarei, tá bom? Então, numa folha de almaço, dentro do seu caderno de broxura, lá no meio você pode destacar a folha que ela vem inteirinha. Já dei essa dica também pra turma. Na capa vai ilustrar, colocar o seu nome, nome da professora, nome da turma, nome da escola. Vai colocar produção escrita. Conto de assombração, ok? De própria autoria. Então, um conto de assombração, ou um conto de terror, vai ser um relato fictício, uma história, né? Que vai trazer essa ideia, vai trazer essa ideia de passar um... De deixar o seu personagem passar por uma situação assustadora, de medo, né? Que vai trazer esse arrepio no leitor, tudo bem? Vai explorar o nosso imaginário, vai provocar sentimentos de medo no leitor. E esse PDF que a professora compartilhou com vocês na sala de aula, constam diversos contos de assombração que foram escritos por crianças do quinto ano, também, de uma outra escola, da escola Edilene Marli Borghese, ok? Então, aqui nós temos várias histórias, tá? Temos aqui a história O Casarão Assombrado, olha o título, Casa Nova, Casa Fantasma, Joãozinho Sem Medo, Espelho Encantado, várias histórias pra criar o repertório que vocês precisam, né? Pra gerar ideias, pra produzir a própria história. Lembrando que a estrutura que nós estamos habituados, olha aqui, ó. Lembrar do parágrafo, lembrar de fazer o uso do travessão quando for o diálogo do personagem, lembrar de fazer o uso da vírgula, do travessão, da exclamação, da interrogação. Então, olha aqui, socorro, olha a exclamação, socorro, socorro, tire-nos daqui, quem é que está aí? Uma pergunta, então, olha o sinal de interrogação, né? Tá fazendo uma pergunta. Olha aqui, dois pontos pra abrir o diálogo do personagem. Então, em seguida apareceu uma voz dizendo, dois pontos, parágrafo na outra linha, travessão, corra, né? Então, precisa organizar a história com o começo, meio e o fim. Lembrando que o fim não precisa estar próximo do começo, é importante pensar no clímax, né? No ápice da história. Como que essa história vai desenvolver e ela não pode acabar tão loguinho, tá bom? Então, fica aí o trabalho encaminhado pra todos vocês. Desejo um bom final de semana e espero que todos tenham a oportunidade de realizar pra compor a nota. E mais do que a nota de bimestre, se desenvolver, né? Desenvolver a parte escrita, a parte criativa de cada um aluno que eu sei que todos são e todos têm potencial. Tudo bem? Obrigada. Bom final de semana.